Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para CRB e Autos É a oitava rodada, a rodada decisiva da Copa do Nordeste 2021 Vou ser ligado aqui no canal, Rodrigo M18 E é isso aí galera, vamos com a equipe do CRB O CRB que vem de empate fora de casa 1x1 contra o Salgueiro E é o segundo colocado do grupo A com 12 pontos Que é classificado a fase mata-mata Encarando a equipe do Autos, que vem de vitória 2x0 contra o Santa Cruz O Autos é o terceiro colocado do grupo B com 10 pontos É o Autos que precisa vencer para garantir 100% da classificação a próxima fase E o CRB já saiu jogando e eu peço a todos por favor que deixe seu like aqui no vídeo E ajudar na divulgação para que os vídeos da Copa do Nordeste continuem fir e fortes aqui no canal É, avançando a equipe do CRB, vamos ver essa chegada E agora Yuri, lançou dentro da área Corta a zaga do Autos Saiu a dividida na sequência E está marcado falta de ataque Falta para a equipe do Autos Então galera, falando aí do CRB O CRB é o segundo colocado do grupo A Vencendo, pode terminar na liderança Caso o Ceará perca ou empata o seu jogo Independente aí de qualquer outro resultado A equipe já está 100% classificada Mas ainda depende aí, para definir a colocação Lembrando que o primeiro colocado do grupo Encara o quarto colocado na fase mata-mata E o segundo encara o terceiro Vem descendo o Lucas Mendes Tendo a jogada aqui pela direita E é lateral Lateral para a equipe do CRB Já cobrado, domina Máquino Crusten Trabalhando aqui com Yuri Bela roubada a linha de fundo Topa no meio Chega bem a cobertura do Autos E faz o corte Vai pintar cruzamento lá dentro Vem o Lucas Mendes na cobrança Mandando no capricho Fechou o Wesley Olha o perigo Sai o goleiro Marcelo E fica com ela É o CRB E vem muito bem aí na temporada 2021 Daqui a pouco a gente fala da situação do Autos Autos que também Em busca da classificação A próxima fase Yuri Tentou tapar na frente Interceptar bem por ali A equipe do CRB Insiste Voltou o corte Não conseguiu Ai Toca para Rafael Araújo Vem procurando espaço CRB pressiona em cima Essa saída de bola Ligação direta Melhor para a equipe do Autos Volta o Wesley na cobertura Ele pisa na bola Toca para Claudinei Vem trabalhando aqui com o CRB Márquino Cruz Domina Segura Toca lá na esquerda Luíde Vem avançando bem A equipe do CRB Pode ser um grande lance Daniel Amorim Segura Tentou o tapa na frente Tranquilo Para o goleiro Marcelo E vem trabalhando A equipe do Autos Rafael Araújo Lança lá na frente Subiu Manoel Está com ela Belo tapa Chega por aqui A cobertura Está marcado Lateral Lateral para a equipe do Autos Já cobrado ali pela direita Chega bem A cobertura Márquino Cruz Toca na frente Daniel Amorim Vem arrando o ataque Yuri Está com ela Luíde se movimentando Pela esquerda Pode ser um grande lance Olha o CRB chegando Tapa na frente Chega ali a cobertura do Autos Não deixou a bola sair Faz o corte E é lateral para o CRB Lateral já cobrado Márquino Cruz Dominou Segurou Tocou para Yuri Belo lance Lucas Mendes Domina aqui pela direita Vem avançando Procura espaço Toca atrás Yuri Pode ser um grande lance Márquino Cruz Bateu para o gol Passa com perigo Acompanhou para ali o goleirão Da equipe Do Autos E apenas Tiro de meta Sai jogando a equipe Do Autos Dian Lança na frente Buscando o Cleynson Já para a cobertura do CRB Yuri domina Vem avançando aqui pela direita Toca para a Márquino Cruz Tem o Wesley pedindo Um belo lance Vem avançando bem o CRB Quem sabe agora Para fazer o primeiro gol Tapa Sobrou Tentou A sequência E corta bem a zaga Do Autos Cleynson Ele toca na meia Para a do Santos Vem avançando o Autos Chega a fim Por aqui Everton Pásco Faz o corte O CRB vem trabalhando Pode ser o último lance Nesse primeiro tempo Luigi dominou Segurou Limpou bem a marcação Vem avançando o CRB Daniel Amorim segurou Belo giro Tapa na frente Corta a zaga Vai sobrar essa bola por aqui O CRB não desiste Parte para cima Vem em busca do último lance Yuri levou linha de fundo Cruzou na medida Olha o gol Tira a zaga do Autos O Santos domina Segura E a arbitragem aponta Final É isso aí galera Final de primeiro tempo Por enquanto CRB 0 Autos Também 0 É isso aí pessoal E o Autos Já saiu jogando E vamos para o nosso Seio do tempo Seio do tempo De bola rolando É isso aí galera O Autos Que precisa ir Apenas De uma vitória Para garantir A classificação Independente De qualquer outro resultado Vai partir para cima Atrás dos 3 pontos Gianna e Vuninha de fundo Cruzou na medida Olha o gol Para fora Grande chance Na equipe do Autos A jogada trabalhada Aqui pela direita Pintão 2 O cruzamento na medida E a cabeça da passa Por cima do gol Estou a goleirão do CRB Buscando Daniel Amorim Ele tenta ajeitar Aqui para Luíde Luíde para Wesley Vem trabalhando A equipe da casa Em busca da liderança Do seu grupo Em busca de Ter uma vida mais tranquila Na fase mata-mata Luíde dominou Segurou Procura espaço Chega a fim A marcação Belo Corte do Gian Vem trazendo o Autos Para o ataque Em busca do primeiro gol Gianna está com ela Ele segura Tocou Belo Passe para Roger Para fazer o gol Espalda Grande chance do Autos Era para fazer E correr para o abraço Para confirmar A classificação Aí a batida É escanteio Para a equipe Do Autos Bem Roger Gaúcho Na cobrança Mandou lá dentro Na medida Corta a zaga Agora vai sobrar Fácil para Diaguinho Ele toca na frente Fica no espaço Do Santos Está com ela Arriscou para o gol Para fora Passa com perigo Grande chance Na equipe do Autos Aí a troca de passes A batida É apenas tiro de meta Em Edson Martin lançando lá na frente Sobe por ali A marcação do Autos Fica com a bola Fizando a bola Segura Procura espaço Pela interceptação Aqui pelo segundo central Volta a equipe do Autos É um jogo brigado Um jogo disputado Os dois times Querendo garantir os três pontos O CRB vem trabalhando Dominou Tocou Chega firme A cobertura por aqui Vai no corte Essa bola sobra para a Rai Melhor para a equipe do CRB Claudinei Está com ela Segurou Tocou para a Daniel Procura espaço A marcação está em cima Aí o belo corte Cleidson Está com ela Vem avançando Vem um belo tapa na meia Roger Gaúcho É para fazer o gol Da classificação Acabou segurando demais Não desiste a equipe do Autos O jogo está aberto Domina o goleiro Marcelo Abre na direita Para Jean Jean já tenta O tapa na frente Deu certo Tenta a sequência O Autos Pode ser o lance Da classificação Mas a arbitragem Para tudo E marca Impedimento Aí o impedimento Do ataque do Autos Eu achei que seria Ali no primeiro lance Mas foi na bola Lançada para o Clane Cleidson Restora o goleirão Do CRB Venha por ali A zaga do Autos O jogo está aberto Por enquanto 0x0 O Autos Com esse empate Vai depender aí De secar Os seus adversários Deu que está Aquela secada No CSA No ABC E até Na equipe Do Salgueiro O Autos O Autos Tem um agravante Em relação A A classificação Que é o saldo Negativo O saldo De menos 2 O que faz ele Ficar na frente Do CSA E do ABC É o número De vitórias Aí bela interceptação Parte para cima A equipe do Autos Pode ser aí O lance da classificação Para garantir o time Na próxima fase Tentou a sequência E mais um impedimento Tem que ficar esperto Clemson Segundo impedimento Seguido Do jogador Do Autos Ele estourou Lá para frente Daniel Amorim Subiu Tentou ajeitar Essa bola Sobra para a do Santos Ele tenta sair jogando O Autos Parte para cima É o tudo ou nada Da equipe Sobrou Do Santos Está com ela Pode ser um grande lance O tapa na entrada Da grande área Sobrou Tentou a sequência Conta a equipe do CRB O Persepo está bem Para ali Já no campo de ataque O Autos Parte para cima É o tudo ou nada Segurou Lançou Bela bola Para fazer o gol Nas mãos Do goleirão Edson E tem pressa Tenta armar O seu ataque A equipe do CRB Dominou Segurou Está valendo isso tudo Arbitragem Manda seguir o lance Vem avançando bem O Autos Dominou Segurou Tapa na frente Dentro da área Para fazer o gol Para fora Era o lance Da classificação Que não estava valendo Mais nada A batida Para fora Vai cobrar Para ali O tiro livre Direto O goleirão Edson Vai acabar Para o jogo Na próxima fase Já a equipe Do CRB Pode terminar A competição Com esse empate Na terceira Colocação Ou até Ou até Na segunda Dependendo Do jogo Do Bahia A gente Dificilmente Termina o primeiro Com o empate Por conta Que o saldo Do Ceará É de 8 Positivo Então é isso pessoal Um forte abraço Tamo junto Fique ligado Aqui no canal E até mais Canal Rodrigo